Se dá aqui a carta oficial, o Tribunal, o Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Samaral, se alam em função, a Néz, a Néz, a Néz, a Néz e o Parlamento Nacional. O deputado do Anceto Gutiérrez Cátac, minha parte, se lidera a mesa quinta agora, também o Presidente do Parlamento Nacional, o voto, a Nulo, também o Presidente atual, Arão Noé, lá o fato de encarar, não é problema nenhum. Significa plenar a turma, o Presidente. O Parlamento, a velha, a culpa, a minoria, ainda não é satanato. Com vontade para a testar a daí. Presidente, o apostólico é tentar tomar e tomar a resposta para levar o governo eigentlich. Quinta-feira há uma inclusão, o Presidente do呢. Senhor Presidente, a população considerou... E a fatiga naciona deputado da Riturhu Gowatutan, que é o presidente do Parlamento Nacional de FUNE, que é o regimento. Também o regimento de equipe técnico que prepara votos, que é o deputado que é o regimento de FUNE. A gente tem que agradecer a minha intenção. A intenção é que o processo de acontecer, que é o regimento. Não há alguma coisa. Depende às algumas ofensas são ilegal? Sim. O regimento dos男gotands aqui é o regimento administrativo que já se envolvam com a eles. Talvez até o pré-ústica no Aí, certos e sobre isso, Mas comad 15 não de pre hencer a terrified com o regimento. Depois disso, nae do prusão do tribunal eu entendi provasão do judoto verts a prusão do frной Equipa reportagem, esta é a News.